Em Montreal, criou-se o protocolo de Montreal em 1987, que obrigava os países a eliminarem os CFCs. O gás da geladeira. O gás da geladeira. Qual era a culpa dos CFCs? Eles não pagavam mais royalties, direito de propriedade. Eram gases de domínio público. Não é professor, mas... Com isso, o que fizeram? Obrigaram os países a assinar o protocolo de Montreal. Na época, eu era Fernando Collor, que era o presidente, eu tinha acesso a Fernando Collor. Enviei um fax pra ele, de cinco páginas, explicando por que o Brasil não devia entrar nisso. O Brasil precisa de refrigeração a baixo custo. O Brasil acabou assinando. Dois anos depois, encontramos com o nosso representante e, pressionado, ele confessou que foi uma exigência do FMI que o Brasil assinasse o protocolo de Montreal para poder renovar a dívida externa. Qual a preocupação ambiental aí, Teles? Totalmente econômica. Quem saiu ganhando com isso? Cinco indústrias que detinham a patente. Mas tinha um discurso ambientalista por detrás, como tem agora. Como tem agora. Mas o objetivo não é ambientalista. O objetivo, respondendo a sua pergunta, é o seguinte. Já vimos isso na história antes, como se diz na gíria. Já vi esse filme antes. Quem saiu beneficiado? Os países ricos. Mas, professor, os CFCs não destruíam a camada de ozônio? De jeito nenhum, Panuso. Mas agora, eu não entendo nada disso, eu sou leigo, mas assim, a gente lê todos os dias nos jornais que houve uma recuperação da camada de ozônio. Não houve. A camada de ozônio continua decrescendo, porque para a formação de ozônio, você precisa de raios ultravioletas que vêm do Sol. E quando o Sol está ativo, como estava muito no início da década de 60, ele produz mais ultravioleta e a camada de ozônio fica mais espessa. A partir de lá, o Sol começou a entrar em declínio. Está chegando agora no mínimo, como eu disse, de 100 anos e produzindo menos ultravioleta e a camada de ozônio continua diminuindo e os CFCs foram eliminados. Quem foi que ganhou com isso? Basta dizer, a Dupont, que tem sede no Canadá, mas produz aqui no Brasil, faturava no mundo 2 bilhões e meio de dólares com os CFCs. Com os substitutos, passou a faturar 30 bilhões de dólares. Quer dizer, nós pagávamos 1,70 dólares pelo CFC e estamos pagando 35 dólares pelo substituto.